Preciso não dormir Até se consumar O tempo da gente Preciso conduzir O tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Pretendo descobrir No último momento Um tempo que refaz o que despeço Que recorre a todo sentimento E bota no corpo em outra vez Prometo de querer Até amor cair Doente Doente Preciso não partir A tempo de poder A gente se desvenceria da gente Depois de te perder Che incontro com certeza Vem 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 Vem